Bom dia, bom dia pessoal, estou aqui em Paranaguá, passando aqui agora, chegando aqui na Ilha de Valadares, ainda vou chegar agora, estamos chegando aqui na escola, na escola estadual Cidália, onde eu vou fazer a palestra hoje de prevenção sobre drogas, e vou passar aqui o dia todo, nessa maravilha, nessa maravilha de imagem aqui, na nossa Paranaguá, então pessoal, estou chegando, nossa missão continua, vamos cumprir mais uma missão, junto aos nossos escolares aqui, do colégio estadual Cidália, aqui nessa bonita imagem, aqui nessa bonita paisagem aqui, chegando na Ilha de Valadares, então é bem bonito, viu pessoal? Até daqui a pouco, um abraço!